Em determinadas situações da vida, muitas pessoas falam assim pra mim Você não é atriz? Mente, não. Mente, porque você tem que falar a verdade nisso Ai, não sei, finge. Por que você não interpreta? Você tá bem. Vai, vai, faz de conta que você tá bem Coisa da vida, né? Coisas tipo das vidas, vida que não dá certo, vida que não dá cagada Aí a pessoa fala, meu, é... Mente, finge, você é atriz E aí o tema de hoje é atormente, atormenta, atormente, o atormente Se atormente, se atormente, se atormente, se atormente, se atormente, 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 ator mentir. Se é atriz, você vai mentir. Se é atriz, você vai desfarçar bem. Não. Não. Não quer dizer que porque nós interpretamos algo ficcional que a gente mente na nossa vida. O trabalho da atora é tão bonito, gente. Então, eu vou falar sério agora. Eu vou falar sério porque isso é tão profundo. A gente tem uma busca tão grande pelo autoconhecimento, por entender o que a gente é pra poder interpretar uma outra vida. E aí é ofensivo quando alguém fala, você não é ator? Mente. Mano, mentir é uma coisa, interpretar é outra. Trabalho é outra. Ser um sem caráter é outra. Totalmente é outra. Vocês estão entendendo? Lugar que isso fica, é um lugar um pouco ofensivo pra você falar isso. Tem gente que fala ser muito tão bem que poderia ser atriz. Isso é muito ofensivo também. Não façam isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os atores, eles são pessoas muito sinceras, muito autênticas na vida. Pelo menos tem que ser, sem ter, deveria ser. Claro que eu não posso falar por todos, porque também por todos não tem como falar. Mas eu digo que a nossa busca, ela é tão autêntica, ela é tão verdadeira pelo que a gente é, por onde passam nossos sentimentos, o que passa no nosso coração tem que passar por um filtro pra chegar na nossa interpretação, pra chegar no personagem que a gente cria. então, não confundam.